Meu amigo e minha amiga, o sistema ficou bruto também hoje na engomadeira. Um homem chamado, conhecido como Carrasco, estava foragido há quatro anos, saiu numa saidinha temporária, nunca mais voltou para a cadeia, fez uma mulher refém e ela tomou um tiro na cabeça, 19 anos de idade. Esse é o Carrasco. O sistema é bruto demais, vamos mostrar a reportagem e a gente está de olho no que está acontecendo ao vivo também, lá em Fazenda Grande do Retiro, aqui em Salvador. Hoje o dia é de pânico, vem para mim, o sistema é bruto, vai. Tudo em cima do que ele quiser, tudo em cima do que ele quiser. Segundo a polícia, Gilvan estava preso pelos crimes de tráfico de drogas e homicídios. Ele deixou a prisão durante uma saidinha temporária, mas não retornou. Eu quero que libere todo mundo, libera a criança. Um ano e três meses a criança lá, com fome, nervoso, está todo mundo nervoso. Eu e o avô, a mãe está lá no Roberto Santos, acompanhando a mãe da criança, que entrou na sala de cirurgia. Entrou na sala de cirurgia, agora não temos notícias nenhuma. Precisa saber se o Carrasco já liberou, né? Não sei, eu não sei. Tem notícias do seu neto? O seu neto tem notícias? Não, está bem, disse que está bem, passou uma chamada de vídeo, ele está bem. Só a sua relação com Raíssa, você conhece Raíssa? Conheço esmalteria. É mesmo? Você viu o momento que ela saiu daqui? Ela saiu, vi o momento. Ela saiu desmaiada. Foi um tiro na cabeça? Não, não, não deu para ver, não deu para ver. E o cara que entrou na casa, você conhece, sabe quem é? É o pai da filha dela. O que entrou agora? O que entrou. E o que fugiu, você conhece? Não, não teve foragido. Ele está dentro da casa. O que fez ela de refém? Está dentro da casa, vivo. Está todo mundo vivo, dentro da casa. Só quem saiu foi a Raíssa Baleada? Raíssa Baleada, correto. O pai depois entrou na casa? O pai da menina, o pai do menino, o filho de Raíssa, correto. Nós tivemos um isolamento, durante a negociação, o crime nudo se mostrou intolerante às negociações. A equipe de negociação chegou, não conseguiu estabelecer o vínculo e aí, em um dado momento, ele fez um disparo, segundo o interventor do golpe, fez um disparo contra a Issa, né? E ela foi socorrida e teve que fazer intervenção e o crime nudo foi anulado. Não, ele foi anulado, mas acaba sendo anulado, vai ser socorrido, o aberto santo e vai ser encaminhado agora toda a ocorrência do DHB. Ele está baleado, é isso, senhor? Tá, tá. As primeiras informações que nos chegam foi que ele, na saidinha do sistema prisional, ele não retornou. Coronel, a informação que chega é de que ele teria feito também a própria esposa refém, a Tainá, que saiu agora a pouco, é isso? Isso, ele fez a Tainá e a filha, né? Ele fez a própria filha refém também? Eu não sei. Como é que a mulher dele foi parar lá, coronel? Não, eu não estava aqui quando a crise se instalou, então esses detalhes só, em um momento oportuno, vai ser transmitido para vocês aí pelo porta-voz da corporação. A situação é que a polícia chega, né, invade o local, ele tentou se esconder na casa de um morador, aí ele estava com essa moça, Raíssa, né, junto com ele na casa refém, pediu para que eu viesse, para que ele se entregasse, estava em contato comigo telefônico dizendo que ele ia se entregar tão logo eu chegasse. O comandante não autorizou a minha entrada e aí a gente deu a volta para tentar ficar mais próximo do outro lado. No outro lado eu escutei barulhos de tiros e de bomba e aí a gente viu já a Raíssa saindo numa maca, né, ferida. E os familiares que estavam comigo, cerca de oito, dez pessoas, elas acabaram se exaltando. Meu amigo, minha amiga e outra, uma garota, Raíssa, dezenove anos de idade, chegou gravemente ferida no Hospital Roberto Santos, hein. Hospital Roberto Santos. Raíssa, deita! Raíssa! Venha, 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 venha! Oh, meu Deus! No caso da Engol Madeira, a Raíssa que você está vendo que chegou no Hospital Roberto Santos era refém no caso da Engol Madeira, Raíssa, dezenove anos de idade. Raíssa, deita! Raíssa, deita! Raíssa, deita! Raíssa, deita!